O semiárido brasileiro está enfrentando uma das piores secas já registradas, mas o governo federal está adotando uma série de medidas para minimizar os problemas enfrentados pela população com a estiagem. A transposição é a maior obra hídrica da história do Brasil. Quando pronta, estará atendendo cerca de 12 milhões de brasileiros que têm sede, que precisam disto para o consumo humano, precisam disto para a produção. Mas, além disto, nós estamos preocupados em ofertar serviços e ações do governo federal para que as pessoas possam enfrentar o que é a maior estiagem, a maior seca da história da região do Nordeste do Brasil. Já são cinco anos de estiagem e, por isto, nós estamos atentos e agindo. Agindo no sentido de colaborar com cada município, através de ações, seja de intervenções em obras, seja em serviços como Carros Pipa, que abastecem cisternas espalhadas em mais de 3.500 pontos da região. Nós desejamos também fazer, e estamos realizando em parcerias com o DENOX e com os estados, obras que são adutoras de engate rápido, que levam água de onde ainda existe a oferta para lugares distantes que hoje estão desabastecidos. Nós temos um volume de obras que ultrapassam 300 milhões de reais, seja executado diretamente pelo Departamento Nacional de Obras de Contenção à Seca, como também com governos estaduais e prefeituras. Desta forma, o governo federal demonstra a sua preocupação, a priorização com o Nordeste brasileiro e, acima de tudo, a sensibilidade do presidente de fazer com que o governo federal chegue aonde as pessoas desejam e possa demonstrar a sua solidariedade com ações e obras efetivas para melhorar a vida humana. Ora, nós tratamos da seca do Nordeste e, ao mesmo tempo, temos que estar preocupados com chuvas, com eventos naturais que geram dificuldades para a população do sul do nosso país. A partir daí, nós conseguimos viabilizar com a Defesa Civil, através da Defesa Civil Nacional, para que Santa Catarina, o Paraná, o Rio Grande do Sul, que foram vítimas destes eventos de chuvas, de ventanias, de granizo, para que nós possamos estar atendendo a partir da decretação de estado de emergência, seja por municípios, seja pelos estados, nós recebemos estas solicitações, homologamos o estado de emergência ou de calamidade e, imediatamente, aportamos apoiamento, seja apoiamento assistencial, imediato, para minimizar o sofrimento das famílias atingidas. Mas o fundamental é a nossa preocupação e a nossa iniciativa de fazer reparos nas áreas atingidas com a reconstrução de bairros, de unidades habitacionais, dos locais onde ocorreram estes referidos eventos. O Direta ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto